Marcelo da Silva, o amigo da diretoria do líder. Atenção, pênalti marcado para o União! O União vinha pelo lado direito. Foi derrubado o Hudson dentro da área. Calçado pelo Dudu. O Hudson foi mais rápido que o Dudu. O Dudu só chutou o tornozelo do Hudson. Pênalti bem marcado na minha visão. Marcelo da Silva, o sem querer também é falta, hein Marcelo? Na perna esquerda o Bertual, está em cima da linha o Hilder. Todo de cinza, atenção Brasil União, pode abrir o placar. São 13 minutos do primeiro tempo, vai Bertual. Placar não é seu, Bertual para cima, vai ser para cima o União. Bertual na perna esquerda, partiu! Defendeu o Hilder! Telegrafou, Bertual, o Hilder cai no canto direito e pega! Rasteiro no canto direito, pega o Hilder, comemora muito o União, perde a chance de abrir o marcador. 0 a 0, Floresta trabalha na intermediária, chute e bate na marcação, caiu falta, marcada em cima do Yarley. Completando o giro do placar, está 0 a 0. E na Inglaterra, Marcelo da Silva. Há pouco o União perdeu um pênalti. Há pouco teve a chance, União, Bertual bateu, o goleiro defendeu. São 5-6 na barreira. Floresta na bola ali para abrir o placar, bateu, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol do Floresta! Floresta! Ariusson! Ariusson! Gol! Laço de falta do Floresta! Com a mão! Floresta! Bola na meia, a lua da grande área pelo lado esquerdo, a esquerda do seu rádio. Ele bate por fora da barreira, manda no ângulo esquerdo do Nando, pulou, nada pode fazer o Floresta, abre o placar! Floresta! 17 minutos do primeiro tempo, você mexeu no placar, Ariusson! Você mexeu no placar, cheiro de artilheiro, faro do gol! União teve o pênalti, não marcou, Floresta não perdoa, marca no Morenão e abre o placar! União! Zero! Floresta! Tem um, ô Marcelo da Silva! Atenção Brasil, levantamento na muvuca, sobrou, vai marcar carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! 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 Do Nião! Do Nião! Ian! Ian! Do Nião! Do Nião, empata o jogo no começo do segundo tempo! Na bola parada de longe, levantamento do Iguinho no meio da muvuca. o desvio errado da defesa do Floresta sobrou pra trás na entrada da pequena área Ian de perna direita, dá um biquinho na bola, lá entra no canto esquerdo goleirão Wilder, nada por ele fazer União empata o jogo quatro do segundo tempo você mexeu no placar União empata Floresta vai lá pelo lado esquerdo invadiu a área pênalti para o Floresta incontestável Hudson derrubou lá pelo lado esquerdo invadiu por ali o Pedro Igor foi derrubado pênalti para o Floresta um minuto depois e é pênalti, segundo do jogo tá o Lázaro ali, já o Marcelo fala porque o jogo é eletrizante, cinco e meio impressionante impressionante atenção meus amigos do Brasil Samuel, Lázaro, desculpa Lázaro na bola à direita do seu rádio gol do placar gol do placar do morenão placar do jogo é uma união empatou há pouco com Ian na sequência Hudson comete pênalti me parece que foi o Hudson mesmo que cometeu pênalti, né? aparentemente parece que sim, Thiago deu um carrinho ali desnecessário acabou sendo imprudente logo em seguida que empatou o jogo fez o pênalti Lázaro na bola partiu da perna direita carimbou, carimbou, carimbou gol do Floresta Lázaro Lázaro, a pancada na gaveta forte como manda o figurino ângulo direito acertou o canto o goleiro Nando o chute foi forte fortíssimo na gaveta chance zero união empatou Floresta respondeu seis do segundo tempo Lázaro, você mexeu no placar o Floresta está de novo na frente e aí o